Estamos filmando aqui o site Vajota Notícias, fazendo a cobertura do sepultamento de um grande varjotense. Uma pessoa querida por todos, uma pessoa da guarda municipal de Vajota, já foi conselheiro tutelar. Candidato a vereador, uma pessoa bastante conhecida. Nós estamos cobrindo aqui com muita tristeza a triste partida de Régio Ximedes Caetano. Polícia Militar, Guarda Municipal de Vajota, a Guarda Noturna, onde os vajotenses já estão acostumados. Fazendo a cobertura dessa triste partida. Muita comoção e dor aqui na cidade de Vajota. Foi um jovem popular, uma pessoa de povo. A gente vai mostrando aqui um pouco para vocês. O que é cidadão era querido pelo povo. A gente está aqui fazendo aqui toda a cobertura. Realmente, com tristeza, ficou na cidade de Vanjoov. Eu vou publicar aqui e mostrar a todos os vajotenses amigos seus. Que me pediram aqui essa filmagem, que a gente vai mostrar aqui. Realmente, um dos apitonantes. Realmente, uma pessoa que estava sempre sorrindo. O que eu dou informação aqui na cidade de Vanjoov. Três boyfriend que gostava de ver vocês. Se tem você, onde você tem que untuk ter pôr em vances. E tem uma brota, que é para mim, com corretivos Security. A CIDADE NO BRASIL 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 Muita comoção e dor na cidade de Vajota a CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Então nós agradecemos o nome da família do rei de Caixão, que eu quero agradecer a sua mãe, dos seus irmãos, da sua família. Nós que somos Polícia Militar, somos Guarda Municipal, somos o povo, somos a cidade de Vajota. Então hoje eu peço a que Deus possa te receber, que te ponha no bom lugar e fale, isso aqui não é desabafo, isso aqui é um agradecimento especial. É um agradecimento especial, é especial em nome da nossa procuração da Polícia Militar. Eu tenho a honra, esta é a farda que eu honro, que eu amo e que eu paixão, assim como ele se entrega ao trabalho para dar o melhor propriedade, para receber uma educação. E hoje aqui a gente se despede de um guerreiro, aonde nós estamos aqui de coração partido, mas Deus quis assim que seja a vontade de Deus. Não é isso que nós pedimos, mas Deus, Ele te deu a confiança no são, que Deus te deu a contribuição, nos ajudou. Então hoje, mais uma vez aqui longe, cada um que está aqui, eu quero, meu pai, te agradecer a esta estrutura, que realmente nos ajuda, a nossa cidade, o respeito que tem com o nosso trabalho, para que tem também com a Guarda Municipal, o trabalho aqui da imprensa, nós trabalhamos hoje, a Vazó tem uma cidade diferenciada, é uma cidade investada, por outras cidades, de área da segurança, de área do comércio, tem que tudo, então nós temos aqui a gente de segurança, estamos recebendo aí logo, mas a gente que está, nós estamos com a família, não é só que a gente tem uma necessidade, mas a gente perde o nível, nós perdemos o nível, o cara é inteligente, o cara é cidadão, o cara que foi já comandante da Guarda, já foi responsável pelo processo, pelo processo de telar, só não tem sua, tem que nada, o cara toda hora está dormindo, o respeito que estamos mais sentidos, em nome da sua família, doutor Antônio Maria, cobertura do site, varjotanoticias.com, aqui na frente da Guarda Municipal de Varjota, a homenagem aí, a Guarda Municipal de Apolozão, isso aqui é um pedaço que se vai, é um pedaço que se vai, o saudoso Régio Caetano, é um filho que está partindo, é um pai de família, que está deixando seus filhos, agora uma criança, que tem uma idade, sem um pai, mas sabe que é difícil, e eu vou me contando aqui como pai, mas é o meu filho que está me contando, porque eu sou pai, com muita gente que quer pai, só quem sabe, é quem está passando agora, a família, a dor, a tristeza, eu estou despedida, é a dor maior, filho do homem, e eu estou despedindo, que você vive em mim alguns, não sabe como pai, mas eu vou me contando, mas, aí a gente que vai, a gente não vai ser blocks, que nós é nosso rei, que é o bem da nossa humildade, a sua terra do mundo no céu, com o nosso abenço de alô, vergonha o nosso conflito, assim como nós perdemos aquele que está pedindo, não deixe de ter a inflação, mas livrai-nos do mal, amém? Valeu! Essa é uma homenagem aí da Guarda Municipal de Vajota, a esse cidadão vajotense, já foi comandante da Guarda Municipal de Vajota, foi candidato a vereador, foi conselheiro tutelar, essa é a trajetória de Régio Caetano. Bota no chão aí, Józio. É, mas bota no chão aí, Józio.